Tá na hora do A Casa é Sua. Pois é, Israel, tá na hora do A Casa é Sua, a casa é minha, a casa é nossa. Nós vamos falar sobre arquitetura com a Elisângela Seben. Ela que é arquiteta e já está no mercado já tem 20 anos. Nos conta um pouquinho dessa área, né, o que mudou dentro desses anos todos. E também como investir, Israel, gastando pouco. É mesmo? Pois é. Tô louco pra assistir então, confira na reportagem. Na Casa é Sua de hoje nós estamos recebendo aqui a Elisângela Seben. Ela que é arquiteta aí há mais de 20 anos e pode deixar a sua casa ou a sua empresa uma cara mais especial, não é mesmo, Elisângela? Isso mesmo. Seja bem-vinda ao TVC Agora, ao A Casa é Sua. Primeira vez que você está em nossa casa? Não, já esteve. Já esteve por aqui. Fala um pouquinho então, Elisângela, desses 20 anos de arquitetura. Nossa, são intensos, né? Porque nesse meio do caminho, nesses 20 anos, muitas coisas mudaram, né? A tecnologia, ela veio e revolucionou muito os projetos e o jeito das pessoas morarem, né? E a pandemia acelerou mais um pouquinho essa transformação. Então tem mudado muito. Nesse meio tempo já houve separação de ambientes totais. Hoje as pessoas estão procurando integrar os ambientes. Antigamente as casas eram enormes. Hoje elas procuram reduzir o espaço pra ficar mais funcional. Querem muita área verde, né? Um cantinho gostoso, que não seja grande, mas que seja gostoso de ficar. Muito bacana. Elisângela, e você, nesses 20 anos, você atende mais residências ou empresas? Antes de eu vir para cá eram empresas. Empresas. Isso. Aí quando eu cheguei em Três Lagoas, era muito forte o mercado residencial. E hoje eu consigo ficar nos dois, tanto comercial quanto residencial. Certo, Elisângela. E o que está em alta hoje, se tratando da arquitetura? Falando de cores, de modelos, o que está em alta? Então, retornou aquela linguagem mais clássica e charmosa dos buzerris, aquelas cores mais neutras com as decorações coloridas pra dar alegria. Eu digo, eu sempre falo que a pandemia trouxe muita tristeza. Então hoje a tendência é a gente tratar o espaço mais neutro, mas vir com tapete colorido, vir com uma luminária, com objetos decorativos, a cor do sofá, né? Tanto que essa arquitetura sempre anda aliada com a moda, né? Então esse ano até a Pantone já lançou o 2023, que é o Magenta. Então isso entra na arquitetura também na forma de tecido, na forma de objetos. O pessoal que está em casa já vai anotando tudo que a Elisângela está falando, porque olha, são dicas maravilhosas. E Elisângela, aqui eu gosto de falar para os nossos convidados que nós gostamos muito de economia. E na arquitetura, né? Se tratando de arquitetura, como ter um ambiente chique gastando pouco? Isso é possível. Isso é possível. Porque nós temos objetos mais caros, os móveis, por exemplo, são mais caros. Então quando ele fica usado, é fácil trocar o tecido, por exemplo, que é uma maneira de economizar. O tapete, ele não é um investimento tão alto, as almofadas, a cor da parede... E já dá aquele toque diferente, né? E já muda totalmente o ambiente, exatamente. Tu entra numa casa nova com poucas alterações. Certo, Elisângela. E olha só, luzes de LED, tem usado muito? Muito. Muito. O LED, ele veio como tendência forte, tanto no mobiliário, quanto no teto. Ele está em tudo. Que bacana, gente. Eu, particularmente, adoro luzes em todos os cantos. É bom para a foto, é bom para o ângulo, é bom para tudo. Eu adoro. Bom, ó, tem mais uma perguntinha aqui e essa quero que você responda a mim e também o pessoal de casa. O pessoal que está na dúvida aí, né, para escolher um arquiteto. O que você aconselha? O que eu aconselho? Buscar a identidade, buscar o que esse arquiteto projeta, porque todos temos nosso estilo. Por mais que a gente se adapte ao cliente, o arquiteto, ele sempre tem um estilo predominante. E contratar o que mais te atende, o que mais tem um gosto parecido com o teu. Tá certo. Então, Elisângela, estamos finalizando aqui, mas deixa o seu contato para o pessoal que está nos assistindo. Claro, prazer. O meu Instagram é ArquelySemen, o Facebook também e o telefone é 67981189084. Muito obrigada. Boas festas para você. Nós estamos aqui em dezembro já, né, se não nos vermos mais esse ano, até 2023. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês. E boas festas. Voltamos aos estúdios.